Os adesivos, a galera me perguntou se esses adesivos que eu uso, foram os lugares que eu já fui, tanto aqui como no meu colete, sim rapaziada, os adesivos que eu uso, foi os lugares que eu já passei, então eu vou sempre registrando no meu colete aí, tem vários lugares já que eu passei, mas eu pretendo ainda fazer esse trecho aqui, a Serra do Rio do Rastro ali em Santa Catarina, já fui, já participei lá de um evento, e o restante dos adesivos tá no meu colete galera, a motoca entrou na reserva, vamos abastecer ela, Vou procurar um poster ali, pra gente tá abastecendo ela, e, hoje o tempo, opa, o passarinho passou aqui na reta, hoje o tempo comeceu bem, bem esquisito, nem tá sol, nem tá chovendo, e tá ventando galera, tá ventando bastante hoje, bom rapaziada, esse trecho aqui eles estão instalando bastante radar hein, tem que ficar ligeiro aqui agora, Provavelmente ele vai tirar essas lombadas que tem aqui nesse trecho, e estão vindo instalando bastante radar aqui hein, aqui já tem um, aqui já instalaram um aqui ó, não tá em funcionamento, já tá instalado, ali do outro lado também já instalaram o outro, aqui também já tem outro, Aqui eu também já tenho outro radar ó, só que vai ter mais dois, dois radares aqui ó, um, dois, e tem outro lá do outro lado, ixi, vai ser muito radar aqui ó lá o cara vem fechando ali, é uma carga perigosa, os batedores, caramba bicho, troço é grande hein, Enchei a barriga aqui ó, enchei a barriga aqui da fez, ela já tá com fome, é vamos aqui mesmo Fala aí irmão, completa pra mim aí, comum, pode completar Moto barriguinha cheia, prontinha, polícia rodoviária está ali, mas eu vou aqui mesmo, vamos lá, será que ele vai para nós, tem muita gente saindo ali da pista, vamos ver se ele vai para nós, Tomara que não né Cumprimentou nós, mas não deu nada não, parou não É, a gente tá tudo certinho né galera, quem não deve, não teme Bom, isso aqui é o viaduto que liga aí a BR-101, olha, pra cá e pra lá, isso aqui é o BR-101, a gente vai até naquele pé daquele morro lá Aí rapazes, isso aqui é a área de proteção ambiental, Serra do Itaoca, vamos tentar subir lá em cima lá, muita gente sobe aí de carro, de moto, vou tentar subir lá em cima lá, mostrar pra vocês como é que é lá em cima, que da hora mano, deixa eu botar aqui a bateria para carregar, troquei a bateria da GoPro, Agora eu vou deixar ela aqui carregando, bonitinho, deixa eu ver aqui o carregador, aí galera que da hora vc 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 Que sobe aqui a pé mesmo Só que é uma extensão muito grande Então você a pé, você cansa muito Cansa mesmo, não é brincadeira não E eu não consegui subir isso aqui a pé não Vou ser bem sério pra vocês Aqui é um lugar pra você parar Tomar água O tempo não tá ajudando galera Eu vou lá rapidinho Eu vou sair pra vocês, é a primeira vez que eu tô subindo aqui Eu nunca subi aqui não Já tentei, mas não consegui Então é a primeira vez que eu tô vindo aqui Então tudo pra mim aqui é novo Mas vários colegas, vários amigos aí já subiram aqui E aqui tem um porém galera Como vocês tão vendo aqui, isso aqui é pedra E aqui do lado, olha o tamanho desse penhasco Olha só Nossa mãe Penhasco muito alto E o tempo tá virando Então tá bem perigoso aí, chover lá em cima Pra gente descer de moto aqui Tá bem perigoso, ainda mais que essa moto aqui Que não é adequada Pra esse tipo de aventura aí Mas vamos lá Vamos chegar lá em cima Vamos ver se a visão é recompensada Olha, muita gente caminhando Subindo aí Olha lá Devagarzinho Nossa, o penhasco é muito grande cara É muito íngreme Cara, não dá velho Cara, dá até medo se olhando Aqui tem umas peixazinhas de trilho Olha aí Olha aí A CIDADE NO BRASIL 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 A VOU DUPRO A CIDADE NO BRASIL 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 FRIO MOTOR CONSÍLIO DOS DOS FREIOS MECÂNICO DISCO BOM AGORA VAM LÁ VAM NA SAGA DE DESCER TAMBÉN QUE NÃO É FÁCIL VAI VALER A PENA A TULMA CHEGA A CIDADE NO BRASIL EXAUSTRO 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 VAM AQUI DEVAGAR NÉ FII VAM DESCER ANTES QUE COMPÉ A CHOVER NOSSA PEDRINHA VIRA UM SABÃO AÍ RAPAZIAH A TRILHA CHEGA A FICAR ESCURO POR CÁDAS ÁRVORES E O TEMPO TÁ FECHADO MEMM NÉ TÁS TÃO COM JEANTE CHUVA AQUI É QUE É BASTANTA A TENÇÃO MUITO CUIDADO NA HORA DA DESCIDA PORQUE PORQUE GALERA SE QUALQUER VACILO AQUI É LONA VEM É LONA E NÃO TEM CHOROROU VEILE TÃO MUITO CUIDADO AQUI JÁ TÁ UM POUCO MELHOR NÉ MAS ALI LOGO NO PICO DO MORRO É BEM INGRIMO QUE DÁ TEM MEDO VELHO DÁ MEDO EU CONFESSO PRA VOCÊS QUE EU FICI COM MEDO DE DESCER LIM MAS SE VOCÊ VIM DE VAGAZINHO DE BOA AQUI É FREI O MOTOR SE NÃO NÃO TEM PASTILA NO MUNDO QUE AGUENTA NEM NEM DISCO RAPASIADO VALE A PENA GALERA QUE VISÃO AQUI JÁ DÁ PARA IR UM POUCO MAIS RÁPIDO AÍ VEM VOCÊ NÃO DÁ PARA BRINCAR O PENHASCO AQUI É MUITO PRÓXIMO AQUI DA TRILHA OLHA SÓ OLHA QUE LOUCURA ISSO VAMOS PARA AQUI VERS VAMOS ESTÁ AQUI VOCÊS AQUI ESSA PARADA AQUI OLHA QUE DOIDO ISSO OLHA QUE DOIDO ISSO OLHA SÓ OLHA SÓ NOSSA O PENHASCO É MUITO PRÓXIMO AQUI DA TRILHA MUITO PRÓXIMO VELHO VOCÊ É LOUCO DA MEDO VELHO RAPASIADA EU CONFESSO QUE A FEZ AQUI JÁ TÁ CATINGANDO VELHO ELA TÁ MUITO QUENTE VELHO TÁ MUITO QUENTE NÉ BRINCADEIRA NÃO VELHO AÍ BOA TARDE VOCÊ VOCÊ TÁ CONCLUÍDO AÍ VOCÊ 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 VAMOS escada na moto, que ela tá bem quente, galera. Tô sentindo aqui nas minhas pernas. Vai tá aí. Visitamos aí um dos lugares que eu tava há muito tempo querendo subir. Hoje não é o dia propício, tá nublado o tempo, lá tá fechadão. Mas assim mesmo, deu pra gente. Ó, ela em cima ali, ó. Nós estivemos lá naquelas torres. Mas muito bonito lugar, galera. Muito top. Se você estiver passando aí em Campos, pode dar uma paradinha e subir aí, que vale a pena, velho. Bom, rapaziada. Passeio concluído. Vamos retornar pra nossa residência. E tá aí mais um lugarzinho que a gente visitou, galera. Ó que da hora, mano. Morram lá, ó. Show, né? Valeu muito a pena, galera. Confesso pra você que eu fiquei impactado lá com com um lugar muito bonito. Muito bonito. Aqui as margem BR-101. Nós estamos pegando a BR-356. e vamos sair por fora da cidade pra gente adiantar um pouco a viagem. E é isso aí, galera. O tempo tá viradaço. Tá esfriando bastante. Eu estou sem blusas de frio aqui. Só estou com a capa de chuva. Mas vai dar tempo pra gente chegar em casa, se Deus quiser. Então eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá essa moralzinha pra gente aí, galera. Isso nos ajuda demais. Deixa seu gostei aí. Deixa seu joinha também. Isso é muito importante aí. Dá o crescimento do nosso canal. Beleza? E, caramba. Suspô. Bom, rapaziada. Então eu vou ficando por aqui. Até os próximos episódios. Valeu. Fui.